Luciano Zacani, 4740. Me diga uma coisa, candidato Zacani, quais são as suas propostas agora como efetivado, como candidato a vereador pelo PSB da chapa Dalla Santa e Marivão? Boa tarde, Paulinho. Hoje você não errou meu nome, né? Já é um bom começo, né? Mas eu quero agradecer o apoio aí do teu jornal desde o primeiro dia e pra mim é um privilégio e dizer que a gente tem que dar valores a quem tem valores, né? Eu te considero aí há muito tempo um grande amigo meu, não por política, mas amizade é coisa que a gente se conquista, não compra, né? E é assim que a gente começa a trabalhar, valorizando quem a gente conhece. E o que eu tenho pra dizer é o seguinte, a gente quer fazer uma política diferente junto com o nosso candidato a prefeito, né? Porque o pessoal cobra de nós o seguinte, o pessoal só vem aqui em época de política, então o que nós temos que fazer? Aparecer, né? E pra aqueles que depositaram confiança em nós, temos certeza que não vão se enganar, porque a gente vai estar junto nesses quatro anos visitando a comunidade, conforme é pedido, né? Eles pediram, a gente vai lá e trabalhar na Câmara, né? Porque outra coisa que chega até nós, a gente vai na Câmara e nunca encontra o vereador, tá sempre o assessor. Vamos estar lá para ouvir a nossa comunidade, vamos trabalhar junto com a comunidade. E me diga uma coisa, Zacano, são aproximadamente, acho que ainda, não sei se ainda tá esses números, 150 candidatos a vereador, né? Não sei se ainda continua esse número. E como tu vê essa disputa, vai ser uma disputa muito difícil, né? Voto a voto vai ser essa disputa com a vereadora, né? É verdade, Paulinho. A princípio, eu acho que são mais de 160. Não tem bem certo, porque teve algumas impriminações, alguns recursos, né? Mas vai ser uma disputa bem acirrada com os candidatos aí. O bom, o bom é que o pessoal quer tirar o pessoal velho e dar oportunidade para nós que estamos entrando agora, né? Me diga uma coisa, como tu pensa, assim que eu estava falando do vereador estar permanentemente lá na Câmara, como tu pensa, caso tu seja eleito, como tu pensa o teu gabinete de gestão do vereador, como é que tu pretende fazer teu gabinete? Paulinho, eu tenho uma pessoa da minha confiança, a qual eu já falei com ela, que ela vai me associar no que for preciso, né? Vai trabalhar comigo ali. Mas eu pretendo ser participativo, né, Paulinho? Tanto nos bairros, quanto no gabinete. E ainda tem o meu serviço, né? Pretendo trabalhar também e não sair do meu serviço. Eu quero fazer uma administração na Câmara voltada junto à comunidade, como eu falei. E tem alguma alva a mais, assim, a chamar aí para os eleitores aí, Zacano? Uma coisa que eu queria deixar claro, Paulinho, a gente, na Guarda Municipal, a gente tem um concorrente, né? Então, assim, como ele colocou, ele dizia assim, que guarda, vota em guarda. Só que ele lançou um folheto, nesse folheto que ele lançou, ele botou as propostas dele. Aí me pergunto, mas por que você não colocou também? Eu respondo não, porque eu trabalho conforme o nosso candidato a prefeito. Então, assim, se já está no programa de governo dele, não é uma necessidade de eu fazer um folheto, né, com o meu nome. A gente vai trabalhar junto com o prefeito e eu creio que o nosso prefeito, ele tem o melhor para a nossa Guarda Municipal, como ele já falou numa reunião em que ele esteve com a Guarda, né? Eu só gostaria de dizer o seguinte, que o pessoal não pense que o senhor Alessandro ganhando, que ele quer terminar com a Guarda, não. Ele quer melhorar a nossa Guarda Municipal. Então, não há necessidade de eu levar um folheto como é a proposta para a Guarda Municipal, se a gente já sentou junto e já fez esse programa junto. Mas alguma coisa, Zacano? Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a você, né, Paulinho? E dizer para você, assim, que conseguindo ou não, contem sempre com a minha amizade, porque, como eu disse, amizade a gente não se ganha, conquista. E tu sabe, assim, que é um parceiro meu, né, defendo você quando posso, né, mas você mora no meu coração com o meu irmão. Obrigado. E vote Luciano Zacano. Luciano Zacano e 40740. E para prefeito, vote Nala Santa e Marivone. Obrigado.